Nunca bebeu assim comigo, veio beber depois de grande, tudo. Tu tem quantos filhos? Eu tenho seis homens, cara. Caralho! Seis homens, cinco e meio. Que um é Juan, que eu amo de paixão, que é meu filho. Minha bichona, que eu sempre falo, entendeu? Que é uma coisa minha e dele. Não tô chamando, generalizando, tô falando meu filho. É a forma carinhosamente que eu falo com ele. Que você fala com o seu filho. Que eu falo com o meu filho, que eu brinco com o meu filho, que eu zoa o meu filho, que meu filho me zoa, entendeu? Ele tem quantos anos? Tem 21 anos, tá no quinto semestre de medicina. O Juan, que foda. O Juan, essa porra mesmo. Esse vagabundo quer entrar numa contigo. Eu falei pra ele. Quando o Juan veio falar pra mim da sexualidade dele, da orientação sexual, eu disse, meu filho, o cu é seu. Dá o que você quiser, meu irmão. Faça o que você quiser. Enquanto parede, bote pra lascar. Senão vai ser corno. É. Verdade. Não, outro dia ele brigou com o namorado, viu alguma coisa do namorado, tudo. Pô, meu pai, a gente terminamos tudo. Paguei algumas coisas dele em casa, que negócio todo. Porra, meu pai, além de ser viado, me dá socorro. Acontece, né? Então a gente tem essa finalidade, eu e ele. Assim, é pouco que vocês tenham uma abertura e vocês levam isso numa boa. A gente sai, já fui pra boate gay com ele. Que da hora, foda, foda demais. Meu filho, meu companheiro. Então você tá criando um exército, né? Pra dominar o mundo. Sim. Pô, só imagine, médico, bonito e gay. Opa aí, coisa bonita. Não tem coisa melhor, então a gente quer a profissão dele. Tu foi na boate gay com ele? Já fui na boate gay com ele. Ah, eu conheço uma porrada de gente que curte. Mas eu fui pra pegar mulher. Então, o lance da boate gay... A minha ideia é pra paquerar. Tem uma porrada de gente que é hétero e vai pra... Então, mas aí, foda que as mulheres que vão pra boate gay, elas estão lá pra curtir. Não, mas tem mulher que vai pra boate gay pra pegar também. Só que o negócio é... O ambiente que a boate gay traz é um ambiente de mais respeito com as mulheres do que o ambiente de uma boate hétero. Normalmente. E o assédio, assim, do gay pro hétero numa boate gay, ela é pesada. É mais pesada do que a gente. Homem pra uma mulher, né? Nós héteros. Eu sei que eu tava numa boate gay aqui com uns amigos, que eu participei de um curso de dança aqui, chamado Dance Brasil, né? De uma emissora de TV. E aí, uns amigos meus, que era dançarino, me chamou pra um boate gay aqui em São Paulo. E fui, aquela coisa toda, eu tô vendo um cara me olhando. E olhando muito. Não é pouco, não. E a gente percebe, né? Quando alguém tá paquerando, olhando. E olhando, eu virar pro lado, virar pro outro, o cara olhando. Daqui a pouco manda um direct pra mim. Aí ele falou, boa noite, tudo bem? Eu disse, já sei. É você que tá me olhando, né? Ele disse, pô, sou eu? Eu sou médico, sei lá, aquela coisa. Eu disse, pô, eu tô aqui, mas eu tô acompanhando meus amigos. Eu não curto, não, tá? Eu sou hétero daquele... Eu não sou nem foice, que foice corta... Eu não sou nem facão, porque facão corta do dois lados. Eu sou foice, que só mete um lado só, entendeu? Entendi. Mas beleza, se você quiser amizade, a gente vai ser amigo. Eu curto, eu tenho um filho gay também, que não tenho nada contra não. Mas vamos nessa. Se você tiver uma amiga aí, me apresenta. Tá certo? Já vejo a engata, né? Vamos lá.